Você não percebeu nada? Eu percebi que faz tempo que você não coloca essa calça. Ah! Que lindo! Tá servindo! Olha o sorriso seu também que fica. Eu fui me trocar e falei assim, vamos ver essa calça aqui. Foi uma das últimas que eu comprei. O último sorriso desse que eu vi de você foi quando você pegou o Nua pela primeira vez e quando você me conheceu que você me roubou aquele beijo. Nunca mais eu vi você sorrir assim. É, agora tá bom. Ah lá, ela tá toda chique. Eu preciso ver se os shorts agora vão servir. Mas eu acho que não, porque os shorts eram a numeração menor. Era a numeração menor? É. Mas logo, logo, a hora que o componente que eu libero, a gente vai virar tudo, a gente vai caminhar aqui, ó, no bairro. A gente leva o Nua no carrinho pra passear e, ó, correr atrás do prejuízo. E aí E aí E aí